Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Temos aqui Malu dando o ar da graça, pra quem sente muita saudade, ó, ao rabão dela passando aí na tela. Pois bem, já estamos na metade da temporada de The Kardashians, e o nome desse episódio é Bebê Rocky. Gente, eu me diverti muito analisando esse episódio, porque, diferente dos outros 45 episódios que eu já analisei neste canal, esse eu fiz uma live analisando o episódio ao vivo. Foi um caos e foi uma experimentação. E eu deixei disponível só para os membros aqui do canal, que, caso você não saiba, tem essa parte aqui. E é muito legal, porque lá você fica sabendo de tudo. Quando o vídeo fica pronto, adiantado, você tem acesso exclusivo a esse vídeo. primeiro, antes de ele se tornar público no canal, além de destaques, além de emojis personalizados, insígnia de cristal, que fica aparente para todo mundo aqui no canal, quando você comenta, etc. E muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, se eu sou uma elie de tretas, gringas de tutupau, que sou o arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal, e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Esse episódio, ele já começa um pouco tenso pra mim, tá? Porque você sabe que, inclusive, uma coisa que a gente estabeleceu nessa live, assistindo o episódio ao vivo, gente, não teve horário combinado, foi realmente muito espontâneo, gravei da webcam do computador, não foi nessa estrutura aqui. Mas a gente estabeleceu que a Balenciaga, neste canal, a partir de hoje, vai ser chamada de Fubanciaga. Inclusive, eu quero agradecer a Mariana Notine, por me presentear com o apelido de Fubanciaga. E a Kika estava justamente no desfile da Fubanciaga, com a Fubanga da Sem Sal. E a Kika, assim, aí não tem nada como o desfile da Fubanciaga. E detalhe, a Kika estava a caráter, porque ela estava ridícula. Ela colocou um moletomzinho feio, uma blusa que é da cor da pele dela, de gola alta, para quê? Ela não quer tomar sol, só se for, né? E uma calça que parece uma legging de renda. E aí tem um forro por baixo, né? Porque a seguida dela não tá aparecendo. A Sem Sal could not be more Fubanga as she's already. E a Kika também tava com essa amiga chaveirinho dela, é a branca chaveirinho da Kika, né? Que é a Alison. Elas tão andando assim, o cameraman tá seguindo elas. Aí dá até uma tropicada. Eu achei uma tentativa falha de humanizar elas no reality. Aí a Sem Sal, ai meu Deus, tá tudo bem, ai que não sei o quê. Porque a Kika, gente, eu acho que eu já consigo ler as Kardashians muito bem. E a Kika pra dar um up no episódio, e pra mudar um pouco de assunto, né? Porque assim, ela só fala que ela trabalha demais. Aí ela começou a reclamar da Khloe, tá? A Khloe já está mais próxima da Kourtney, porque a Kourtney até o momento estava grávida. E aí a Kika fala assim, e a Khloe? A Khloe não veio, you guys. E eu acho que ela tem agorafobia, que é agorafobia. Medo de multidões. Kika, para de ser invejosa e querer roubar o brilho do nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. A nossa esposa de pagodeiro. A Brigitte Bardot de calabaças. Hidden Hills, na verdade, né? Ai, Kika, você se enxerga. Nossa, você tá chata. Chata, chata, chata e pique-me. Meu Deus, eu não aguento olhar pra cara da Kika. Ela com esse cabelo molhado e essa maquiagem maravilhosa, não gosto do cabelo. Não consigo ofender a Kika completamente, porque eu gosto da Kika. Mas a Khloe é a estrela do reality, isso não dá pra negar mais. A Cardi B apareceu no desfile da Fubanciaga. Não gostei da maquiagem, tá? Não gostei dessa boca, esse piercing aqui. Ai, gente. Nossa, Cardi B. Você não é mais do gueto, tá? Você é rica agora. Não tenta forçar esse personagem. Tanto é que nem Fubanguice você faz mais. Aí a Kika depois foi tirar foto com a Cardi B, né? Não, por favor. Eu quero fazer justiça à Khloe de novo. Vamos falar lá? Que a Kika falou assim, Ai, mas eu entendo esse medo da Khloe. Mas chegou a hora de eu acabar com esse medo. Não, a amiga da Kika nesse desfile, gente, chegou igual a Bubu Honey do Pequenas Misses, só que mais velha, né? Ai, gente. Nossa, olha. Não tinha um que prestava nesse desfile da Fubanciaga, viu? Tava todo mundo fubanco. A caráter, né? E a Kika, assim... Gente, agora eu sou embaixadora da Fubanciaga. Espero que isso não comprometa ainda mais o meu cronograma. Porque vocês sabem, né? Eu sou uma mulher muito ocu... Para! Deixa de ser maluca! E a Kika tá assim... Nossa, porque assim, além de ser embaixadora, eu já tô com um script de um filme pra vender pras pessoas, né? As produtoras de filmes. Gente, que desfile horrível. As roupas horrorosas. Olha, você sabe que eu gosto de uma coisa esquisita. Mas nem a UGGBOOT gigante rosa eu gosto. Aí ela... Ai, agora eu preciso correr pra casa. Espere que eu chegue a tempo. Ai, espero que você se atrase, sabia? Nossa, espero. Não! Como se já não fosse ruim o suficiente ver a Sensal com a Kika, agora a gente vai ver a Sensal com a Kylie. Por que do óculos? Eu quero entender o porquê do óculos. Ela não consegue ser mais pique-me do mundo, né? Meu Deus! Uma coisa, a gente pode ter certeza que a Sensal tá se esforçando pra acontecer. Será mais pique-me de todas. Aí, a Kylie aparece com um poodle, que eu, sinceramente, nunca vi. E aí, elas tão lá pra tentar trolar a Mama Cris. Não, e assim, a Kylie, gente, cada vez que eu pisco, a Kylie aparece com um cachorro diferente, tá? Dessa vez vai estar com um poodle e um chau-chicha. Tá virando abrigo? A casa da Kylie? E detalhe, esses cachorros ficam todos presos lá no quintal. Os cachorros não andam pela casa, não. Eu gosto de cachorro livre. Animais livres, né? A gata tá aqui sentada em cima do meu computador. Se der problema, bate na madeira. Se der problema na gravação desse vídeo, eu vou xingar muito a Malu. Aí, esse poodle aqui parece que é da Mama Cris. E elas tão querendo tosar ele com a tosa de poodle caricato pra trolar a Mami. Eu nem sabia que a Mami tinha um poodle, né? Assim, as Kardashian não são muito boas em manter cachorro. A gente sabe isso, né? É um cachorro da vez. A Kika, ninguém sabe cadê a Sushi, que era a cachorrinha dela, né? Mas vai saber porque elas não mantêm cachorro, né? É até o momento que tá rendendo engajamento. Não rende engajamento, puf, o cachorro some. O Cory tá lá e elas tão tentando pegar a cachorra na miúda. Aí, depois eu entendi que são dois poodles diferentes. Bem que eu percebi, né? Que o da foto e o que tava no colo da sensal, um era filhote e o outro não, né? E aí, o poodle da Mama Cris, gente, é lindo, tá? Me lembrou, assim, uma coisa bem anos 2000, né? Que a moda não era ter shih tzu, era ter poodle. Poodle toy. O poodle branco, cheirinho de murrinha, aquela murrinha, assim, forte. Aqui, ó, o poodle branquinho, os cabelinhos encaixados e aqui, ó, só lágrima ácida. E o poodle chama Bridget. Bridget. Eu amei. Eu amei o nome, achei cap. Combina com a mami. Aí a Kylie vai, pega o poodle, o poodle já tava tosado, gente. E aí, não deu pra trolar a Mama Cris. A Kylie vai e apresenta o cachorro dela, né? Que é o Circus. Oh, as ameãs and the rangers like Circus. O que que a Mama Cris tá com um banco que parece papelote de droga? Será que a Mama Cris virou traficante, gente do céu? Ou pode ser o quê? Pamonha, palmito. Eu só sei que esse banco é horroroso. A Mama Cris, quando ela fica sabendo da tentativa falha de trollagem e detalhe, a Mama está um luxo. Gente, eu sou obcecado com tweed, né? E aí, eu tô tentando achar um terninho de tweed pra mim, só o blazer. A Mama está com um vestido barra blazer. Maravilhoso. Nossa, a Mama é muito chique. E aí, ela segura o Circus e fala assim, ô, Circus, que filha burra que eu tenho, né? Não sabe nem me trolar. É a coisa mais fácil do mundo e elas não conseguiram. Aqui, eu acho que a Mama já aumentou a taxa dela de agenciamento. Fala assim, filha burra merece 12%, não é mais 10%. O Corey, gostoso. Tava lá fazendo um exercício, apareceu só com os correntão de brilho assim. Na live, eu esperava que ele aparecesse quando eu tava reagindo ao episódio, né? Eu esperava que ele aparecesse com a rola marcando no short. Mas, não aconteceu. Ai, gente. Nossa, eu acho o Corey um gostoso. Olha. Ele vem chegando assim. Ele emagreceu, né? Espero que o Corey não esteja usando o Zen Peak porque ele já é muito gostoso. Enfim. Mama Cris, até no confessionário a mulher está um luxo, gente. Puta, que pariu. Olha, o Corey tá bem servido, viu? A Kylie começa a sair e ela começa a solucionar igual um hamster. A Mama Cris vira e fala assim, que é isso, minha filha? ó. É como um mouse. Eu tenho a mesma roupa. Como eu não... Oh, eu não sei o que é isso. Tchau, Bridget, girl. Tchau, Bridget, girl. Tchau. Eu amo a Kylie. Ai, não consigo ficar com raiva dela. Mas agora eu vou ficar. Elas vão lá para a casa da Kylie. E aí, começa assim a conversa. Eu amo estar junto da minha irmã, então eu tenho que aproveitar. E a Kylie assim, Ai, nem sei como que eu consigo me olhar no espelho. Não sei de onde eu tiro confiança. Fia. Agora a gente vai entrar num momento aqui desse vídeo que você se segure. Porque eu estou atacado. Tá. A Kylie vira e fala assim, Eu não me sinto bonita. Gente, depois de Paris, que eles me criticaram muito na internet, eu tava tentando não usar muita maquiagem. E aí, tiraram foto minha numa luz estranha. Silêncio. A Kylie está percebendo que ela é uma pessoa que dá close fora do Instagram que não tem edição antes de ir ao ar. Tá. Ela está percebendo que ela é uma pessoa que vive em movimento e não basta você ter a cara toda modificada de preenchimento, botox, etc. Às vezes, uma luz ruim vai todo o seu projeto de beleza vai pro ralo. isso não quer dizer que você é feia, tá? É a luz. Às vezes, né, pode ser que você esteja com a cara inchada demais de fazer preenchimento e aí vai ficando como um balão, né? Uma vez que você enche o balão, ele murcho, nunca vai voltar ao que ele era antes. Lisinho, fechadinho, etc. aí a Kylie deu essa desculpa, né? Tipo assim, aí, gente, então, aqui eu estava usando menos maquiagem. Mentira, ela estava maquiadíssima, tá? Não era sobre a maquiagem, era sobre a textura e a qualidade da pele dela. Aí ela fica assim, vai que não sei o que, não sei o que lá, e a sensal, tipo, entra no ouvido, sai no outro. Ela prestando a mínima atenção. E a Kylie não, porque eu amo passar tempo com a minha irmã. Ai, eu amo demais minha irmã. E a irmã sim. Só pensando, me falta sal. Queria ter mais sal. Será que um dia eu vou desfilar bem? E a Kylie não, que todo mundo fala horrores sobre mim. Não é a notícia que me deixa mal. É continuar ouvindo isso depois de 10 anos. Kylie, vem cá, vem cá, dá a mãozinha aqui, ó. Deixa eu te falar uma coisa. Você que começou essa discussão, você com menos de 18 anos já tava preenchendo a boca porque um doido de um menino falou que você tinha boquinha de CD. Aí você ficou traumatizadinha, botou boca, depois inventou assim, ai, eu gosto muito de maquiagem, vou criar uma marca. Aí você usou o seu batom pra falar que ele aumentava a boca, quando na verdade você tava mentindo pras pessoas porque era ácido e alurônico nos beiços. Você lançou um novo padrão de beleza. que é o Bençudas Corporation. E aí, minha filha, você que iniciou essa discussão, puxou o carro de todo esse assunto, agora você tá putinha que o povo tá falando justamente sobre uma coisa que você iniciou e puxou pra construir toda a sua carreira em cima da sua estética. Agora você quer fugir disso simplesmente fazendo um papel de vítima, jogando a culpa nas pessoas e não tendo autocrítico suficiente pra entender que foi você que começou essa discussão. Olha o que as pessoas estão falando, mas assim, enquanto sua carreira for baseada nisso, vai ser uma discussão que você vai ter que estar inserida sim, tá? Você é figura pública, não vem com hipocrisia achar que você ah, eu sou só uma menininha. não, essa fase já passou e mesmo assim quando você começou, o colar até caiu aqui, e quando você começou essa discussão você já era uma menininha, não vem falar que você era imatura inocente porque não, não é, a gente sabe, a gente assistiu tudo. Assim, se alguém ele fala assim, isso não é porque ela ouviu da Kylie, tá? É ela dando a versão dela dos fatos. A nossa família é desumanizada na mídia. Ai gente, eu odeio, eu odeio, eu odeio, eu odeio quando celebridade vem cuspir no prato que comeu querendo culpar os espectadores do circo que elas estão aprontando de que eles são culpados de iniciar o circo. Aí ela, assim, chegou a feminista ascensão. Não, porque eles acham que a gente não tem nenhum sentimento. Então tá, começa a se humanizar então, porque assim, vocês criaram essa temporada aqui do The Kardashian só publi. Não mostra o dia a dia que a gente estava acostumado a ver a farofa e agora tá reclamando que vocês são desumanizadas? Ah, minhas filhas, se enxerguem. Vocês vivem de marketing barato e agora quer posar de rica com altos padrões de vida e de consciência social, femin... deixa, se coloca no seu lugar. Ai, se enxerga. Ai, a Kylie, ai, eu nunca chorei sobre isso antes, mas me afeta tanto. Então esteja preparada, tá? Ao invés de você procurar um psicólogo lá quando o menino falou que você não tinha beiço, você foi pra um dermatologista, uma pessoa que cuida da sua cara pra falar assim, quero beiço. Toda dói da cabeça, bota beiço. E agora você quer dizer que a culpa é das pessoas? Não, é de um menino que depois desencadeou esse trauma da sua cabeça. Nossa, eu tô estressado. Sabe o que mais me choca? Ela ficar caçando problema pra fazer papel de vítima. Nunca será a Selena que realmente é uma vítima e banca esse papel. Porque, gente, a Selena passou por muita coisa na vida dela, coisa de saúde, coisa grave. Sem se contar que assim, pra padrão que tem dinheiro pra mexer na cara inteira e falar que tá ruim ainda a vida dela, poxa, o que seria de nós meros mortais então, né? Se pra você tá difícil, Kylie, imagina pras pessoas que você criou na cabeça dela que esse padrão que você tem é o de beleza. Pra você tá ruim, imagina pras pessoas que ficam sonhando em cima disso. Não, e detalhe, a própria Sensal fazia bullying com a irmã. Nossa, as Kardashian todas fazem uma rodinha de bullying entre elas. Não, e a gente tava falando assim, ai, porque as pessoas falam que eu não tenho a mesma cara de sempre, fia? Quantos novos rostos você debutou durante toda essa caminhada na mídia? E ela falou assim, não, que não importa o que eu fale, as pessoas vão achar que eu debutei novo rosto. Sim, é isso mesmo, porque assim, ninguém fica com a cara preenchida de ácido, cantopexia, foxiais durante a puberdade. Essa puberdade que você tá falando aí aconteceu na maca de quem tava aplicando os ácidos e mexendo aí na sua cara. Aí, beleza, chorou duas lágrimas, falou, falou, deu o textinho dela que tinha combinado antes de sentar ali no sofá. Então tá, né, vamos jantar. Ai, eu quero jantar. Já chorei. Nossa, ai, gente, vamos voltar pra Kim. A Kim está de carro cinza, chupando o dente, né, enquanto ela caminhando. Gente, eu tô com um bocão colorido, não era a minha intenção, que eu passei um lip tint pra experimentar. Não gostei, tá? Ficou um rosa, muito choque, aí eu passei um batom por cima, não está bom, mas, vida que segue, né? Ah, que que assim, ai meu Deus, agora eu estou indo pra um estúdio apresentar a ideia do meu filme, o projeto, né, fazer o pitch. Eu amo o teto desse carro, que é brilhoso, tá? E a nova Pikmin consolidada do mercado das Pikmis fala assim, ai gente, eu não esperava essa mudança de carreira, sendo que quando ela apareceu na American Horror Story, ela devia estar sonhando. Olha, até acendeu o velho e falou assim, ai, espero que as pessoas me procurem muito, que eu sou muito disruptiva, as pessoas falam que eu sou sem talento, então eu vou tirar pra todos os lados possíveis, até um engatar. Tudo bem que a Kika já fez outras coisas antes, ela é atriz de reality show, né, outra categoria, porque não vem falar que reality show simplesmente acontece, tá? Tudo aqui é roteirizado, esse aqui mais ainda, mais que o Keeping Up. tudo isso pra que? No reality, ela inventar a narrativa de, gente, vou fazer um codoce, falando assim, gente, sério que vocês acham que eu sou atriz? Ai, tô muito surpresa. Obrigado, meu agente, Brad Slater, você me vende muito bem. E ó, acabou, graças a Deus, porque agora, se a gente andou pelas profundezas da chatice, até esse momento do episódio, a gente chegou aos céus, e quem abre a porteira dos céus é ela, nossa cristal canceriano lapidada em forma de lágrima. Gente, a cada dia eu sou mais 100% Chloe, nossa senhora. Olha, ela não voltando pro Tristan, ela vai seguir invicta no meu top de Kardashians. Belíssima, para um caralho, pegou o seu Rolls Royce e foi passear com a Malika. Malika também tá belíssima, eu amo essa dupla. Petição, Malika, para o elenco fixo do The Kardashians, e aí ela tá saindo de Hidden Hills. Aí eu falei assim, tá, ela vai se mudar? Ela falou assim, não, vou ficar perto, porque a Kourtney pode dar a luz a qualquer momento. Aí eu entendi que não é que ela tava mudando, ela tava só saindo pra ir em outro lugar com a Malika. E elas vão numa fazenda de mini cabra. Icônico. Gente, eu sou obcecado com mini animais. Aqui em São Paulo, eu fui num lugar que se chama Animalia, com a minha família que veio passear aqui. Gente, foi muito bom. Nossa, eu me senti realizado. Eu vi... Isso não é uma publi, tá? É porque eu realmente gosto muito. Vi suricato, hiena, a Lilo é meio hiena, né? Minha cachorra, que ela tem um moicano natural. Vi lontra, vi... Jágua... Não, Jágua... Qual que é a lontra do Brasil? A Ariranha. Diz que elas são perigosas, mas eu acho que elas são aparecidas, porque elas estavam andando mortal na água. Aí umas fofas. Aí tinha mini fazenda lá. Então isso me trouxe memórias gostosas. Aí teve até um remember, assim, da Malika e da Chloe falando, ai, amigas, a gente já fez tanta coisa juntas, né? E a Malika contando que o macho já foi lá tentar beijar ela. Malika maluca. Ela falou assim, não tô afim. Deu a bochecha três vezes e o macho não desistiu. Ela falou assim, sabe o que eu gosto disso? De homem que sabe o que quer. Veio um pouco o abuso, mas tudo bem. Se ela tava consentindo, ok. Gente, eu não nasci com esse gene do homem insistente, sabia? Às vezes eu até queria que eu fosse mais insistente, mas eu tomo tudo pra mim e fico, ai, não quero incomodar. Vou centralizar tudo pra mim, gastar todas as minhas energias em uma coisa que eu poderia ter pessoas me ajudando, mas enfim, né? Tô tentando desapegar disso, mas olha, eu queria ter nascido um pouquinho mais escroto. Acho que a vida ia ser melhor. Sério. Mas, tudo isso pra dizer que a Chloe gosta muito da Malika e que ela torce pra Malika por anos, que ela sabe que é a irmã dela de alma. É uma pessoa muito legal. Eu amei as fotos que mostraram delas antigamente. E aí, a Malika também decidiu, pra gente que assistiu o último episódio, se você não assistiu, tem aqui a análise, falando que ela desistiu do banco de esperma e que ela está aberta para negócios. Aí, a Chloe até fala do Lamar, gente, e falando que gostou porque ele sempre foi muito atrás, foi muito decidido, falando assim, eu quero essa canceriana na minha vida. e de fato, a Chloe foi muito boa na vida do Lamar, porque ele passou o que passou e a Chloe esteve lá junto com ele. Aí, a Chloe também falou um pouquinho dela no quesito relacionamento, dizendo que ela tem medo de namorar e expor os filhos sem querer a uma nova pessoa, sabe? E aí, eu entendi um pouco a nossa cristal canceriano e tá tudo bem, sabe? Não é tão simples quanto antes, ela tem filhos agora. Ela falou assim, Malika, por favor, você fica com a xerequinha bem molhadinha e me conta como é, tá? Que eu já nem sei mais como é isso. Gente, ela falou desse jeito, tá? Não sei eu que tô exagerando. Kika volta, um beiço desse tamanho dentro do carro, ela indo de ponto a ponto, cinco estúdios diferentes. Aí, gente, ela assim, o que der, deu, fia, você tá indo pra cinco estúdios diferentes, o que der, deu, não, você tá preocupadíssima pra que alguém cumpra a sua ideia de filme. E outra, será mesmo que ela tava achando que a gente ia ficar convencido que é ela que tá apresentando o filme sozinha? Cadê o agente? O agente não é pra fazer essas coisas? Pra te auxiliar? A Kika é tão hipócrita, tão perdida no personagem, que ela fica falando assim, durante a parte que ela tá no carro. Gente, o que der, deu, tá? Tô indo a cinco estúdios diferentes, não é porque eu tô desesperada. Aí, ó, o que der, deu. E se eles comprarem e achar que o filme é muito, 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 muito bom, aí eu me esforço pra trazer um elenco de grande peso. Basicamente, caso você não saiba, a ideia desse filme é Kika é a advogada de divórcios mais cara dos Los Angeles e arredores e ela tem um escritório com mais outras quatro advogadas. É um filme sobre mulherices, amo, e diz que vai ser uma comédia. Eu não gostei da Kika atuando como séria. No SNL, eu gostei muito dela atuando, então espero que seja mais nessa vibe. Aí ela, ai gente, vou ter que abrir mão de alguma empresa pra fazer esse filme. Eu já tenho minha Demilus, eu já tenho a minha Avon e eu quero abrir mais duas empresas. Urgh. Então assim, vou ter que desistir de dormir. Ai, acabou, 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 acabou. Vamos voltar pra Chloe? Eu acho que eu seria um ótimo amigo companhia pra Chloe. Eu ia amar ser chaveirinho da Chloe. Aí esse papel eu me submeteria. Ela visitando a fazendinha de mini cabra. Que coisa mais linda. Mais linda. Aí tem um patinho preto. Gente, eu queria muito ter uma mini cabra. Eu, quando eu estava na Europa, eu estava pensando assim, ai, quando eu aposentar, já que eu vou ter que ficar por aqui mesmo, eu vou ter um santuário de animais resgatados no sul da Itália, porque é o melhor lugar do mundo pra se comer bem, aposentar e etc. Meio que desistir essa ideia, né? Porque até eu chegar no santuário de animais na Itália, eu achei que eu ia viver numa tiny house, uma casa sobre rodas. Oi, gente, eu estou colecionando tênis. Onde que eu ia meter estande de tênis numa casinha sobre rodas? Estande de maquiagem. Eu estou ganhando tanta maquiagem que eu nem tenho mais onde pôr. E eu quero ainda mais pra eu conseguir mais espaço pra acumular mais maquiagem. Eu sou a pessoa mais acumuladora. O meu namorado falou assim, amor, a gente precisa ser mais organizado. Eu achei que a conversa que ele estava tendo, ele iniciou, tipo, a gente precisa conversar. Ela falou assim, pronto, você não vai me dar o pé na bunda. Gente, eu amo demais meu namorado. Nossa senhora, eu nunca estive tão apaixonado na minha vida. Ai, amor, te amo. Ainda bem que você me aceita do jeito que eu sou. Enfim, né? Aí a Chloe vai e faz um FaceTime com a True e ela fala assim, True, o que você acha desses bichos? E os bichos cagando, mordendo sobretudo da Chloe. Ela falou assim, já desisti. Por mais que minha filha queira, eu já não quero mais. E a mulher, ai, fica do tamanho de um cachorro forte e médio. Onde que a Chloe ia colocar um bicho desse tamanho na casa dela? Ela, com toque de limpeza, depois aparece uma mini vaca. Eu, a Malik e a Chloe ficamos maluquinhos. E ela diz assim, ai, esse bicho caga muito, não quero. Será que as crianças realmente querem? Ai, acho que não, né? Não, e aí, gente, as crianças lá na mini fazenda reconhecem a Chloe. Será que as crianças realmente sabiam que era a Chloe? Ou só tava vendo um monte de gente em volta dela e pensaram, tá, quero dar oi pra essa tia. Ela começa a bater um papo com as crianças. A produtora fica assim, então, sua família está entrando naquela discussão de, ai, Chloe, você precisa sair mais de casa. E a Chloe fica assim, gente, foda-se, eu sei o que me faz feliz. E eu acho que assim, a Chloe, gente, tá tentando se impor mais em termos de personalidade também, porque assim, a gente ok, adorava as gracinhas que ela fazia, mas ela ficava meio de escanteio, né? Tipo, ela sempre foi a Kardashian menos esteticamente preferida. Eu não aceito que falem que a Chloe é aquela palavra com F, porque eu amo o cristal canceriano de verdade. Eu vou proteger ela a todos os cursos, não tô fingindo que eu tô chorando, tô chorando mesmo. Ai, gente, eu gosto demais da Chloe, não dá. Nossa, eu acho que nessa temporada ela está brilhando muito. Nem quando ela aparece com o Chisholm vai apagar o brilho que eu tô sentindo dela. Aí a produtora vira e fala assim, mas você acha que você vai se apaixonar de novo algum dia? Ela fala assim, com certeza, 100%. Eu acredito que sim. I love love. Ai, eu amo a Chloe, gente. Nossa Senhora. Quando ela tá indo embora da fazenda, as crianças vão apresentar ela com um cristal. Eu sei que foi um infiltrado do nosso ecossistema fazendo ponte com a Chloe. Acho que de todas as Kardashian que eu queria conhecer, a primeira seria a Chloe. Juro, juro, juro. Agora a gente vai pra um jantar com a Kika. Ai, meu Deus. É um jantar com as garotas e a Kika, eu preciso contar pras minhas garotas. O que vai acontecer? Ai, como é bom ter amigas de muito tempo. E a Kika fala que ela tá meio cegueta, tá? Que o grau do óculos dela aumentou, que ela não tá enxergando direito. Imagina, você é amiga daqui que ela fala assim, olha gente, vou ter que gravar pro meu reality. Ai vocês vão ter que fingir surpresa enquanto eu providencio um jantar, né? Que é isso que eu vou pagar também. Tipo assim, pra vocês atuarem, vai ser um jantar de comida italiana na faixa. Eu não como, porque eu sou muito preocupado com a minha saúde. e eu não quero engordar. Porque eu também tenho medo de envelhecer e etc e tal. Sou neurótica. Mas vocês fingem que estão comendo. E quando eu começar a contar o meu segredo, porque eu não vou saber atuar. Principalmente perto de vocês que são piores do que eu ainda, né? E olha que eu me esforço. Eu vou contar uma notícia. Falar assim, gente, eu vendi um projeto do meu filme. E eu sou produtora, vou atuar e também estou comercializando a ideia. Depois de American Horror Story, todo mundo ficou muito interessado em mim como atriz, né? Então eu acho que tipo, eu sou a mulher mais disputada de Hollywood no momento. Nossa, a Kika nunca fingiu tanto, forçou tanto, sem nenhuma lubrificação, a ideia de que ela é atriz. Você atuou uma vez, tá? Duas, né? Que teve o SNL. o trem nem saiu direito. Aposto que nem teve tanta audiência igual lá, acho que teve. Mas é que o marketing, né? É isso, gente. O que me incomoda muito no meu trabalho é você mais ter que falar sobre as coisas do que de fato fazer e entregar e etc. E a Kika tá 100% esse mode. Igual gente que lança produto e fala assim, não, que o meu produto vai ser isso, vai ser aquilo. E não mostras produto? Não mostras produto agindo? É só, o meu produto vai ser... que eu vou revolucionar o mercado. Tá? Mas quando o produto é bom, ele não precisa desse marketing vazio, entendeu? O produto se vende sozinho. Porque as pessoas é que vão começar a falar dele. Não é você que força um buzz em cima do produto. Mas enfim. E ela fica assim, gente, tem 10 anos, tá? Até eu ainda estar bonita. Então vai ter que ser um filme por ano. Ela tá meio coach, né? Que ela fala assim, é muito desconfortável. E é por isso que eu tenho que fazer. Se é desafiador, tá do jeito que eu gosto. E o povo fala assim, é isso mesmo, Kika. Seja 007. Não. E ela força falando que tem muitos atores que querem estar nos meus filmes. Tem mesmo. Só se você estiver pagando, né? E vocês acham que eu preciso reduzir o Botox pra ter mais emoção? Nessa parte eu me assustei com o nível de autocrítica da Kika, porque sim. o papel dela em H&H e AHS American Horror Story. Gente, ela não tem reação, tá? Ela fica assim, você precisa fazer isso? Oh meu Deus, tô muito assustada. A testa nem mexe. Nossa Senhora. É diferente, ó, de quem tem emoção tipo susto. Eu tô com muito Botox. Susto. Alegria. Tristeza. A Kika não conseguiria fazer isso, né? E a Kika também falou que ela não quer ganhar peso pra esses papéis, tá? Não quer ser aquela atriz que submete a mudanças. E agora, gente, a gente vai pra uma parte muito legal desse episódio que é Courtney Caveirão na cama conversando sobre o bebê Rocky. Ah, sou o bebê Rocky. Aí ela tá sentindo uma contração um dia antes do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 30 de outubro. Dia 29 ela já começou a ter contração. E aí dá um close assim na cara do Caveirão e eu penso, tadinha, né? O Caveirão é feio. Puta que pariu. Puta que pariu. Que homem feio. Olha, nem se for um negócio desse tamanho aqui, gente, compensa o fato do homem ser feio igual o Caveirão. Aí, ele disse assim, babe, vou ficar olhando pra sua xereca durante o parto. E ela, não, 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 não. Minha xereca não. Que vai tá saindo um bebê de lá. Você acha que as pessoas não vão ficar desconfortáveis? Ele, babe. Mas, é a primeira vez que eu vejo uma mulher dar a luz assim, parto natural. E ele com o tênis na cama. Gente, não acho que o Caveirão é sujo, mas, o tênis na cama não dá, né? É uma cama de uma mulher grávida também. Eu fiquei pensando assim, mas o neném nasceu no dia 20? Nossa, que eu tô com a memória ruimzinha, né? Pois eles foram pro hospital. Aí, ela fala da cirurgia de feto de novo, e que ele tinha fluidos no pulmão, e que ela orou tanto pro neném, do mesmo jeito que ela orou pro Caveirão, que o fluido saiu do pulmão do neném. O poder da palavra. Diz ela que tava assistindo um documentário sobre a cura da mente, sobre as curas mentais. E depois de muita oração, e desse estado de mente dela, ela curou o neném só com a força do pensamento. Sim, que a medicina é um lixo, tá? Vamos só, força do pensamento. Eu super acredito em energia, gente. A não ser que a Courtney esteja pleiteando a vaga de padroeira dos caveirões e caveirinhos, né? Que é só isso. Agora ela é a católica mais fervorosa do mundo. Eu não aguento essa religião performática, tá? Eu gosto quando a religião é mostrada de maneira genuína. E aí, dia 30 de outubro, dia do meu nível, eu falei assim, pronto, esse neném vai nascer, gente. Ela voltou pra casa. Ela dormiu no hospital, não teve nada de dilatação. Ela começou a quicar na bola e quicou, 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 não deu nem uma dilataçãozinha a mais. Ligou pra Chloe e a Chloe falou assim, minha filha, vai pra casa. Por isso que ela foi. Aí ela doida pro neném nascer no dia 31, porque, né, já não basta ser lobisomem, vai nascer no dia 31. Diz ela que chegou em casa e eles chuletaram, ó. E, falando disso, durante a live, teve uma cristal aqui, que eu não vou expor quem ela é, mas foi lá durante a live. Se você quiser assistir, pode coisar o de membros. Aí, ela falando que durante a gravidez, o tesão dela estava nas alturas e diz que é bom, né, pra dar um remeleixo ali e o neném nascer mais rápido. Eu fiquei chocado. E ela falou que não aumenta nada e diz que é muito mais gostoso, inclusive, que ela fica meio sensível, assim, e não deu outra. O neném nasceu no dia seguinte pra ela e pra Corden. Ah, eu já vou cut to the chase, estar e direto ao ponto. Não é que ajudou? Só que o neném nasceu às zero horas. Aí, vou descrever melhor. Começou a anestesia e o Travis lá tocando bateria e a Corden, claro, ia falar que é relaxante ela ouvir bateria porque ela adora ser esposa de baterista, etc e tal. Ele estava tocando bateria, inclusive, no ritmo do batimento. E eu amei que ela estava indo pro hospital com o pijaminha de caveira, gravando um vlog no carro, jogando conversa fora. Gente, a Corden é muito tranquila. Nossa, acho que eu nunca vi ela só na briga com a Kika, né? Porque aí ela ficou estressada. E a Mama Cris do nada apareceu também. Lembra que a Corden falou que queria ser só ela? O Caveira 1. A Mama Cris apareceu. A Corden falou que foi até bom da Mami aparecer lá porque deu um apoio moral pra ela. Até o Travis gostou da surpresa e deu até uma sentada na Corden falando assim, olha, se minha mão estivesse viva, com certeza ela estaria aqui, tá? Então aproveita que você tem uma mãe que ela cuida muito de você muito bem. E aí a Corden ficou com a Virão deu uma lacrada nela, né? 11h45 começou da noite, tá? 11h45 da noite. Pux, pux, pux. Tocou o Frank Sinatra durante o parto de Endi. A Corden tem a primeira pique me orgânica que eu conheço. E o menino virou a noite e ele nasceu. dia 1º de novembro, mais um escorpiano para o clã. Aí, durante o tempo que ela estava contando isso no confessionário, ela ligou pro Travis, perguntou assim, Travis, você tem algo a acrescentar? Queria saber a música que estava tocando. Ele perguntou, né? E aí ela cantou a música e aí ela falou que o nome da música era tipo It's A New Life, alguma coisa assim, tipo, ai, vida nova. E ela falou assim, gente, o tempo de Deus é perfeito. do nada começou a tocar a música e a cabeça do neném. Pum! Pum! E assim terminamos o episódio. Ai, que coisa malida! Baby Rock nasceu. Gente, o filho mais velho é o da Courtney e a criança mais nova também é da Courtney. Parideira igual a mãe! Agora, o próximo episódio vai ser sobre o Natal da Kika. Eu analisei aqui, né? e vamos analisar de novo, gente. Inclusive, eu queria fazer uma retratação. Eu falei que eu ia analisar o chá de bebê da Courtney. Eu achei que eu tinha baixado os stories. Gente, eu não baixei nada. Estava guardado há meses e eu não conferi. Desculpa, não vai ter esse vídeo analisando o chá de bebê da Courtney porque não tem imagens. E eu falei assim, nossa, graças a Deus, um vídeo pronto. Não, estou triste. Luto por esse vídeo que não vai acontecer. Mas, fala da Courtney ficando 40 dias em casa. Kika brigando com a Chloe. Falei, eu falei que a Kika ia brigar com a Chloe. E férias da família e a Kylie dando peti. Nos extras, a Chloe aparece com os dedão gigante falando que tem uma aranha e que ela não gosta de aranha, muito menos de Halloween. E um dedo rosa, achei esquisito, mas não é nada demais, não. Aí eles dão um print assim na cara dela. Que bom, né? tava bonita. É isso, né? Fazer uma gracinha. No mais, muito obrigado pela sua companhia. Quero saber o que você acha da Kylie pancando o papel de vítima, da Kika forçando a carreira de atriz e do tanto que a gente ama a Chloe, né? Fazer o quê? Né? Muito obrigado aos Cristais membros também e te espero no próximo vídeo. Cristal, te amo! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti